Oi pessoal, como sabe galera, muito divertido, muito gostoso viajar na América do Sul, que eu estou amando, gostando muito, muita proteção divina, que as pessoas jogam sempre a energia do posto na gente, é muito, muito rápido. Bom, a gente vai, vamos para o segundo vídeo, mas essa não toque aqui, a gente comprou coisas demais, a gente comprou eu, eu comprei muita coisa para trazer na Kombi, e a gente só está toda a Kombi, né? Foram, compramos cinco depósitos grandes, cheio de coisa, e a menina que a gente vai viajando, a gente vai viajando no local para colocar essas coisas, Então a gente fez um negócio ali para colocar os material que a gente gosta de trabalhar, e aí a gente já foi indo embora, né? E também, a gente foi usando as coisas que a gente comprou descartável, e agora está assim, desse jeito, né? Não sei se vocês se lembram, mas estava assim, até o teto, a gente viajava, porque não estava as coisas ali, as coisas ficavam até o teto, então, recomendação, Bom, porque você vai comprando as coisas, porque você vai comprando as coisas devagarinho, comprando, você designa esse mercado, Tem esse mercado sempre por perto, pelo menos por enquanto, né? E, enfim, vou mostrar a vocês, o desapego, a reorganização, e mais uma dormida no posto de gasolina, foi muito bom, muito interessante, E, enfim, todos os caminhões deles me falaram com o Lenat, rapaz, isso aí é tudo que eu quero fazer na minha vida, isso aí é tudo que eu quero fazer, Eu quero ir aposentar, pegar minha esposa e sair viajando por aí com ela, comprar uma Kombi e sair viajando por aí, Aí eles ficaram todos empolgados na nossa história, pois é, e... Salve, 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 galera! Nas orações, pensem nós dois que estamos viajando, com muito carinho no coração, e não se inscrevam lá no nosso canal, E dá uma força, né, no nosso canal, um abraço! Deixando aqui, já tivemos uma parada, né, e agora vamos ver o que vai, qual é o próximo tempo, estamos aqui indo devagarinho, Estamos aqui devagarinho, viajando, é, dirigimos quantos quilômetros? Vamos ver, vamos ver, viu como é o Mickey quilômetro, vamos ver? Vamos ver? 100 quilômetros a gente dirigiu, porque também a gente estava muito cansado, dormimos muito bem, dormimos cedo, Olha que coisa linda, paisagem linda, isso é o Brasil, gente! Olha ali, muitas cores, muito lindo! Já estamos em São Paulo, vamos seguindo! Para o Ushuaia, estamos longe, muito longe! Correndo! 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 A turma é um bonito que eu gostava! E aí? O máximo? Vamos lá! Sexta, um segundo! Eu vou fazer interessante vídeo! Tem que empurrar! Na subida, não vai! Difícil! Não vai se ver de novo! Melhor não! O tempo todo, assim, tipo... Quase que vai 70, gente! A bichinha tá muito pesada! Esse telefone de emergência aqui é o Brasil! Vamos lá pro nosso canal! Nossas aventuras vão arrependir! Bom, já estamos! Já estamos na segunda vez de viagem! Domingo há duas noites sem posto! Não sofreram muito boas, né? Muito bom mesmo! Muito bom, amigo! Tá chorando? Acabou de passar um caminhão aqui, bem assim... Estão se puxando baixando! Então, a gente ainda tá na fase de organização! A gente comprou coisa demais! Então, a gente tá dando as coisas no caminho pra poder viver na culpa! Porque tá muito... Muito cheio de coisa, né? Qualquer! Nós estamos organizando! Foi bom ter vontade de ir pra estrada! E a gente vai sentindo como é que tá as coisas! Cada dia que passa! E... Então, a gente se pôr a Serra, gente! Meu Deus do céu! O carro passa que não sofre! Mas deu certo! Deu certo! Vamos seguir em frente! Acompanhe a gente! Vai dar tudo certo! Deu certo! Nossa! Nós já pagamos... Quatro! Fira! 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 Fira, velho! Pagamos quatro e já... Vai pagar uma estrada! E... A gente não tava filmando porque... Eu ia tá usando esse telefone pra navegar! Mas agora ele tá com o outro ali! Então... Mais uma... Mais um pedágio! Então... Vamos dar uma fumadinha, né? Já foi! Olha ele! Ele vai pra trás de mim o tempo todo! Então... É... Vou dar uma pequena mensagem aqui no meu vídeo! Por favor! Veterinário! Diga pro Paraná! Por favor! Em nome dos bichinhos que vocês cuidam! Dos cachorrinhos! Olha o bichinho! Ele tem um bom dia! Só quer carinho! Tem um monte no meio da rua! Aqui nesse posto tá cheio de cachorrinho! Abandonado! Isso é muito triste! Um cachorrinho ele gosta muito! Dos carinhos! De carinho de gente! Da gente! Ele gosta muito! Eles são muito bonzinhos! Pra estar na rua abandonado! Tô quase morrendo de chorar aqui! Então... Saiam aqui no Paraná! E... Comecem a andar! Vacinar eles! Olha o que eles têm! Aquele ali tá puxando a perninha! O bichinho dormiu num cantinho que tá cheio de sujeira no corpinho dele! No pelinho dele! Olha como ele é fofinho! Tá cheio de cachorrinho de rua aqui no Paraná! Então gente! Por favor! Por favor aí! Veterinários! Por favor! Vão lá! Castra os bichinhos! Pra eles não terem os filhinhos também sofrendo na rua! Eu sou devolta de São Lázaro! Isso me faz um mal tão grande ver isso! Se eu tivesse... Se eu ficasse mais um dia que eu ia cuidar dele! Porque eu... Eu tenho essa coisa de cuidar dos animais! Naturalmente! Com o produto natural! Com o cujo natural! Com a coisa da natureza! Ai! Chegou com meu coração partido de ver esse bichinho aí! Esses bichinhos daqui! Esses cachorrinhos abandonados! Atrás de carinho! Mendigando carinho! Ai, ai, ai! É triste isso! Vocês são gente boa do Paraná! Eu gosto de vocês! Me trataram super bem em todos os postos que eu parei! Todos já estaram muito bem! Mas cuidem dos cachorrinhos, por favor! Pode pagar por cheque, dinheiro, cartão de crédito... Você pode pagar com cheque Dinheiro, cartão de crédito A gente vê quanto custa a hospedagem Normalmente está sendo 3,80 A hospedagem aqui em São Paulo A gente está em São Paulo Tem que ir para Garim Com a nossa freia É uma ideia, uma freia Mas a gente vê pelas montanhas Não foi pela praia Porque estava com problemas de tratamento Então a gente vê por aqui mesmo Então nós estamos comandando a Parifa O Lonsante Eu fui mandando a Príncipe Mas ele é melhor A verdade daqui em São Paulo É assim Tem a parte que você paga um cartão Que você passa direto Aí tem os caminhões Tem também os carros Achei com duas rodas Ou quatro rodas E tem os que tem Dois eixos Um eixo, dois eixos, três eixos Não entendo muito bem isso não Mas é isso aí gente Vou me formar melhor Mas é assim né E olha que preço Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos em São Paulo, eu acho. Não, aqui é uma área de muito acidente. A gente viu o caminhão caído ali. Passou, mas não estava com o telefone. Não subiu, mas a beleza aqui é radiante. É muito lindo aqui. Gente, é lindo demais. Isso é o Brasil. Não subiu. 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 sempre que alguém mexe nesse ponto, escolhendo aí ele vai ajeitando, ajeitando, ajeitando aí o carro fica bem fortão aqui a gente vê um pouco assim, já está bem perto da fronteira com o Paraná nós estamos em São Paulo aqui é um trânsito muito grande de caminhão nós escolhemos vir pela serra, estamos na serra foi muito pesado para a compra, a freia a coitou, a freia é a nossa Kombi ela aguentou firme até agora aqui mais ou menos uns 8 km a gente entra na fronteira do Paraná agora a gente entra na fronteira com o Paraná que é o próximo estado, estado que está ligado a São Paulo fronteira São Paulo, Paraná está bem próximo chega lá e já dá uma paradinha e aí Se inscreva no canal. 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 Eu viajei na maionese, tipo, comprei um monte de coisa e tô dando. Na parada passada eu dei uns coisas bem bonitinhas de colocar sabão, não sei o que. Não dá, não dá não. Que tava vindo aqui, que a gente não conseguia nem entrar aqui. Não podia nem exufruir, ainda tem que ajeitar a cama também. Tem muitas coisas pra ajeitar, mas cada parada a gente vai se reorganizando. Vão lá nos nossos vídeos, assistam, comentam. Tem muita gente que já tá viajando, tem muita gente que já tá viajando, que dá uma ajuda aí pra gente, porque a gente tá fazendo muita besteira. A gente tá fazendo coisa necessária. Então, dá um toque aí, eu queria também muito alguém que fizesse um monte de gaveta aqui, porque o Lenat já está bem cansado. Então, a gente quer que faça duas gavetas em cada partezinha dessa, pra gente organizar melhor as coisas. O suficiente que a gente tem duas gavetas ali, beleza. Ali em cima tem coisas mais pro frio. Quando a gente chegar no frio, a gente vai precisar de sapatos especiais, meias, camisas quentes. Roupa de dormir quente. Então, ali em cima, deixamos tudo ali. E o resto, gente, ó, passou pra frente. Deu. Fui. Nós conectamos nesse posto, ele é chamado Alpino. E ele dá muita assistência aos caminhoneiros. Essa área aqui é um pouco reservada. Todo mundo gostou da gente aqui. Olha, aqui é o nosso companheirinho bichinho. Tem muito cachorro de rua aqui, gente. E no Paraná, tem muitos bichinhos sofrem pedindo comida, se aproximando, estão doentes. Se eu estivesse aqui, eu já ia tratar dele, que eu adoro tratar. Eu sou devota de São Lázaro. Eu sou devota dos anjos, sou devota de São Lázaro. Os cachorrinhos, eu cuido dos cachorros de rua. Mas como é que eu vou cuidar se eu estou viajando? Eu estou aqui com o coração partido, ardendo. Porque ele está dodói, o bichinho. Está com a perninha dodói. Eu acho que ele está velhinho já. Não, não, não. Ele está velhinho. Olha o bichinho. A gente deu comidinha pra ele, mas não é tão ruim esse negócio de cachorrinho de rua. Que não tem carinho, que é abandonado. Gente, isso aí não pode mais. Está bom disso. É melhor fazer os veterinários se juntarem e saírem viajando. Comprar uma comba, sair fazendo esse milagre dos cachorrinhos. Sair viajando por aí. Pra salvar os cachorrinhos que estão na rua. Eles são coitadinhos. Então, essa aqui é uma área fechada, mas o pessoal gostou da gente, deixa a gente ficar aqui, né? Todo mundo vem falar com o Lênas. Com a gente, né? Aí aqui tem restaurante, banho quente, gente, a ducha aqui. É quente e muito gostosa e bem forte. Nós estamos no Paraná, capital do Paraná é Curitiba. Olha, vamos pra Curitiba agora pra andar naquele trem até Morretes. Morretes. Olha, aqui tá cheio de cachorrinho de rua, tá cheio. Aqui lá perto do restaurante, os bichinhos estão lá.